Por causa do devastador terremoto que atingiu o Nepal, mais de 5 mil pessoas morreram e 9.700 ficaram feridas. Dezenas de milhares de pessoas estão em acampamentos temporários no Vale Katmandu e em outros distritos que foram fortemente afetados. Suprimentos de primeira necessidade chegaram ao longo da semana. Com água, purificação, tabletas, com igreja, com tentas, tarpas. Agências das Nações Unidas, incluindo o Unicef e o Programa Mundial de Alimentos, oferecem assistência humanitária às pessoas gravemente afetadas pelo terremoto. O Programa Mundial do Fundo está trabalhando muito difícil para atingir pessoas que precisam de comida após esse avião. Isso significa que as áreas que estão pioradas e também são as áreas que são mais difíceis de atender. Então, nós estamos usando truques onde podemos, onde não podemos, nós estamos usando helicópteros. Mais de 280 crianças e soldado que retornaram às suas famílias em Pibor, Sudão do Sul, começam a fazer parte de um programa educacional que promove o desenvolvimento de habilidades para a vida, um esforço comandado pelo Unicef. O último grupo é formado por 1.757 crianças que foram resgatadas só nesse ano, algumas com 9 anos de idade. Uma das ex-crianças e soldado, Patrick Peter, que tem 16 anos e esteve no exército por 3 anos, está aprendendo a ser padeiro com o programa. A representante especial do secretário-geral no Sudão do Sul visitou o condado de Pibor e prometeu apoio contínuo da missão das Nações Unidas ao mais novo estado do mundo. De acordo com as Nações Unidas, 13 mil crianças estão associadas a grupos armados pelo Sudão do Sul. O secretário-geral Ban Ki-moon e o Papa Francisco se reuniram no Vaticano semana passada. Entre as questões de interesse global, estavam presentes a mudança climática e a migração no Mediterrâneo. Ban Ki-moon disse aguardar com expectativa a carta solene do Papa sobre mudança climática, que atuará como voz moral na luta contra o aquecimento global. A reunião foi realizada logo após o secretário-geral ter visitado um navio da Marinha Italiana envolvido em operações para o resgate de migrantes que tentam cruzar o Mediterrâneo. Instruindo o Papa em sua viagem, o chefe da ONU enfatizou a responsabilidade da União Europeia para restabelecer aqueles que fazem a perigosa viagem e pediu que os estados resolvam as causas profundas da migração.